A Rússia prepara sua primeira missão robótica à Lua em quase meio século. A agência espacial Roscosmos informou nesta segunda-feira que o módulo Luna 25 vai decolar na madrugada de sexta-feira. A missão anterior havia ocorrido em 1976, na então União Soviética. O voo de Luna 25 está programado para levar de quatro dias e meio a cinco dias e meio antes de pousar perto do polo sul do satélite natural da Terra. Uma vez na Lua, o módulo de pouso vai coletar amostras e analisar o solo, além de realizar investigações científicas de longo prazo. Esta será a primeira missão do novo programa lunar da Rússia, em um momento em que as potências mundiais, como Estados Unidos e China, estão intensificando as missões ao satélite. Moscou está tentando fortalecer a cooperação espacial com Pequim em meio às tensões com as potências espaciais do Ocidente, por causa da ofensiva da Rússia na Ucrânia. Após o início da operação militar, a Agência Espacial Europeia afirmou que deixaria de cooperar com a Rússia para esta missão e para outras no futuro. Uau! Sous-titrage Société Radio-Canada